Hoje eu tô a cara dincada, os cana disseram que eu ando chegada Guarda o malote brindado na cara, tentou as rodas e eu devido um camar que se usava Dispensou agora só ando com Nike no barra, na placa da beat na minha Santa Fica Ela parou na beat guardado na mala, tem te ontem, eles falaram que tu era bandido Só por causa que eu esbandi o imprimo, malote tocado na mala, vadia enloucada na cena Lacoste o lacrado no peito com roupa da saia, é que eu não ligo pra nada que ultimamente a vida deu multada Eu tenho um joia na mala, eu tenho um joia na mala, eu tenho um joia na mala Quando o meu nome me disse pode deixar vinda de nada, cabelo na minha navela Se que ela goste da metrata, ela só quer good, cira aqui na ruta Só não me confunde porque eu sou o mesmo, a vida é um preço e todos nós vivemos Quarta e meia da matina, tem o ambit me esperando, o prazer se suave com o jacaré no pano Tem droga importada do...